Motociclista morre após colidir em trator na vicinal que liga Araraquara a Guarapiranga, distrito de Ribeirão Bonito. A vítima, André Luiz Belver, de 38 anos, ainda foi atropelada por outro veículo que seguia pela rodovia. O SAMU foi acionado, mas nada pode ser feito. O motorista do trator fugiu do local.